Fé Prosperidade pra viver Nesse mundo louco Nesse mundo louco Nesse mundo louco Para as famílias passar sufoca Que o lucro é pouco Eu vi muitos virar ladrão Sacola de droga, quadrado e oitão Mas também vi uns estudar e ter uma profissão Primeiro empresário, hoje tá patrão Desceu o castelo na quebrada e anda de carrão Progredir Vai Obter a melhora Dias de luta e de glória Saber esperar sua hora chegar Saber esperar sua hora chegar Obter a melhora Dias de luta e de glória Saber esperar sua hora chegar Lembrou de mim ainda na infância Quando criança Na minha frente só o tal desanda Não desandei Em vez da arma peguei a caneta e canetei Agora a minha história pra vocês eu irenei Cinco anos de ponto meu irmão tirou Na estatística eu seria o próximo criminoso Mas Deus não abençoou, não me abandonou E eu vim aqui provar Cantando nós vingou O funk mudou minha vida, mudou minha história Aquele um bilhão no YouTube Arrancando em dólar Novo império, vou falar É mais que tá Tipo o Vavazinho Vai vingar se acreditar O funk mudou minha vida O funk mudou minha história Aquele um bilhão no YouTube Arrancando em dólar O funk mudou minha vida O funk mudou minha história Aquele um bilhão no YouTube Arrancando em dólar Ai, 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 naquele pico Como diz aí 10 Acredita que acontece É o novo império Alô, Dieguinho Só vou parar porque a porra da música não é minha É que nós tá ciente Aprendendo a cada dia Sou melhor que ninguém Mas não vivo de simpatia Meu sonho de pivete É uma goma pra coroinha Vai virar o magisteio Que era a bicicletinha A caminhada é longa Mas sei que a vitória é certa O foco é as notas Só isso que me interessa Relívio, a falsidade, a trairagem e a inveja Que Deus me livre de toda maldade que me cerca E tudo que eu fiz Hoje me trouxe algo Se não foi felicidade Foi muito aprendizado Vou falar que foi sorte depois de eu ter conquistado São vários pra julgar Mas poucos que estão do lado E aquela goma mostra O funk que me deu Guiar na vida um ano O funk que me deu Não posso fazer nada Pra reclamar com Deus Parar de olhar os outros E vai fazer o seu E o dom de cantar Foi ele que me deu Papá com a visão Para os amigos meus Parar de olhar os outros E vai fazer os seus Não posso fazer nada Pra reclamar com Deus Fé Prosperidade pra viver Nesse mundo louco Nesse mundo louco Nesse mundo louco Fé Prosperidade pra viver Nesse mundo louco Nesse mundo louco Nesse mundo louco Então Jogando a cara do boy A disposição Poder da voz Dando oitão E falar que MC não é ladrão E falar que MC não é ladrão Jogando a cara do boy A disposição Poder da voz Não doitão E falar que MC não é ladrão E falar que MC não é ladrão Ódio de SP Só falar a verdade É só parar pra ver Vários viciados aí no BBB Enquanto na favela tem uma goma da Kelly Piscina na laje Menor de XT Corta de giro pros bicos entender Que nosso bonde já cansou de sofrer E hoje nos progressos Tamo vivão e vidrando nossa liberdade Abençoado Hoje eu me sinto abençoado Deus tira de perto todo mal olhado Atira a primeira pedra Quem não tem pecado Abençoado Hoje eu me sinto abençoado Deus tira de perto todo mal olhado Atira a primeira pedra Quem não tem pecado Olhos favelada aí no topo Fumando do bordo No toque da vovoo Contrariando esse sistema Eu sei que isso incomoda é foda Original maloca Nós relata tudo que presta Vem de um tal passado Onde tudo era Escarce a maldade Já tomou conta de mim Pro nada eu tava de plantão na boca Desgoto pra coroar Mas não pense que esse foi meu fim Maloca bom é maloca regenerador Disposição hoje Nós tá contando os placos Morei no barraco Hoje tá tudo mudado Nós tem mansão e os bicos sujos pro laus É Deus que decide Quem que vai brilhar Por isso que você tem que persistir Sempre é que a sua hora vai chegar Eu sei que eu vou ver Minha favela sorrir É Deus que decide quem que vai brilhar Por isso que você tem que persistir Sempre é que a sua hora vai chegar Eu sei que eu vou ver minha favela sorrir Eu sou guerreiro, sou favela Mato e morro por ela Favela Favela venceu Nós que ganhou a guerra Foi difícil chegar Mas nós chegou Hoje na favela desfilo com meu roupo É o funk no tubo Olha a favela desfilo com meu roupo Olha a favela desfilo com meu roupo Olha a favela desfilo com meu roupo Já conheceu de prima O assalto e a cocaína Os patrão botou de frente pra trampar nessa função Com medo de morrer pobre não teve muita opção Coroa ainda avisou seu filho Se envolva mais com Deus E menos com os gatilhos Fiquem se segurando a M4 Sistema de gravata eu só consumo Os que foi na maior bala milionário Decidir atirar com o microfone Paca sujeito homem Pico sujo só E guerreiros de fé Colocam das antigas que me acompanham de pé Graças a Deus hoje nós tá tendo tudo de bom Traz mais uma champanhe que eu brindo com o Dauperreão Mais um hit, outro som Esses guerreiros de fé Colocam das antigas pros que acompanham de pé Graças a Deus hoje nós tá tendo tudo de bom Traz mais uma champanhe que eu brindo com o Dauperreão Mais um hit, outro som Proferidade pra viver Nesse mundo louco Nesse mundo louco Nesse mundo louco